O programa Gente em Destaque de hoje vai mostrar uma bonita e surpreendente história de vida. Nós vamos conversar com Marco Antônio Lopes, o Marquinhos da CEPAC, entidade da Criança Especial de Pais Companheiros. Eu me encontrei com ele na sede da própria entidade, da qual é o seu presidente há algum tempo. Marquinhos é deficiente físico e enfrentou poucas e boas para se adaptar ao seu dia a dia. Mas conseguiu superar tudo graças a uma perseverança e uma força de vontade incomuns. Na nossa conversa, Marco Antônio, que está com 31 anos, vai contar como foi a sua infância, a luta de sua mãe, Ana Maria Bonfim, para criá-lo, e também vai falar de suas proezas. Marquinhos é formado em cinco cursos de faculdade em pós-graduação, e hoje em dia leva uma vida praticamente normal. Na última eleição municipal, em 2012, filiado ao PPS, Marquinhos se candidatou a vereador por Jacareí e conquistou quase 500 votos. Bom, Marquinhos, obrigado por receber a gente aqui na CEPAC. Muito obrigado. É, por essa entrevista. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua infância. O que você lembra da sua infância, que você possa contar com a gente? Bom, a minha infância foi uma infância muito alegre, na medida do possível, apesar de muitas infâncias. Foi muito dura na parte da minha... quando eu nasci. Como é que... conta pra gente qual é o seu problema, como é que... Eu tenho paralisia cerebral. Isso foi ocasionado por quê? Por um assalto. Conta como é que foi pra gente. Foi na Casa Verde em São Paulo, minha mãe tinha um salão na Casa Verde. E onde eu falava, tinha uma criantela... uma grande rotação, né? E daí, tinha uma senhora lá, que sempre ia lá, para um veículo... um veículo de luxo, da época. E daí, os assaltantes achavam que ela estava lá, mas ela não estava. Ele acabou fazendo aquele... como se colocasse... aquele... perdeu, perdeu aquele rapa geral, né? E colocou um revólver na cabeça do meu irmão, pequeno também. E colocou um revólver logo na barriga da minha mãe. Ela estava grávida de você, né? Ela estava grávida de seis meses. Daí, endureceu a barriga na hora. Quando eles foram embora, ela já entrou em trabalho de parto. Era por causa do nervoso, né? Endureceu a barriga na hora, e estourou a bolsa. Daí, eu nasci. Em vez dos médicos terem feito uma cesárea, não. Eles seguraram mais ainda, e fizeram um parto normal. Foi um médico residente, e uma parteira. Que o médico não estava lá para fazer o parto na hora, porque não foi previsto. Quer dizer, poderia, se eles tivessem optado pela cesariana antes, poderia ter problemas, mas não teria... Ou poderia ter problemas, que não seriam tão graves, mas... Ou também, eu poderia ter nascido sem nenhum tipo de deficiência. E como é que, na sua infância, como é que você começa a sentir que você tinha problemas? Como é que você começa a ter consciência disso? Foi a minha mãe. Porque eu chorava muito, eu não brincava com as outras crianças. Não brincava assim. Eu bebezinho, né? Não brincava assim, com a chuquinha, era muito duro. Daí, minha mãe, intuição de mãe e de vó, junto às outras. Ana, a minha avó, chamava a dona Cida, falou assim, esse menino só chora, não brinca com a chuquinha. Conta contra ele, eu vivia mais no hospital do que em casa. Daí, quando eu voltei, uma das vezes que eu voltei pra casa, isso, ainda em São Paulo, os médicos enrolaram muito minha mãe. Daí, nós mandamos aqui pra Jacareí. A minha mãe foi no médico, que ela pagou particular, junto com o meu pai, onde ele deu o diagnóstico pior possível. Foi um choque. Mas foi um diagnóstico preciso, apesar do choque da sua mãe, né? Ele falou assim, ele vai ter uma paralisia cerebral, ele não vai andar, não vai falar, ele vai ficar vegetando em uma cama. Quer dizer, na época... É, era o pior diagnóstico possível. Porque a deficiência mais conhecida há 30 anos, lá atrás, era um lesário melhorar, um cara que sofreu um acidente, um cara que levou um tiro. E também a polimielite, não era um paralisia cerebral. Daí, deu um livro dessa grossura pra minha mãe. A minha mãe leu o que leu, ficou desesperada. E foi, e foi, e foi, e nós atrás, mudamos aqui pra Jacareí. Mudamos 12 anos em Guarulhos, São Paulo. Ah, tá. Daí, mudamos aqui pra Jacareí, porque meu pai trabalhava numa metalúrgica. Mudamos pra Jacareí. Daí, a minha mãe correndo atrás, fazendo muita... E nós atrás, fazendo muita física, fono, todo o tratamento. Então, a ponte era nossa, era São Paulo e Sanidade. São Paulo, Sanidade, São Paulo. E mesmo assim, os tratamentos eram bem precários ainda. Quase não existia... A nível, aqui na cidade, não existia nada. Zero, né? Nada. Não era, não era aprofundado. Era só São Paulo e Sanidade. E daí, a minha mãe falou assim, eu falo, tudo o tratamento. E aqueles que não podem pagar. Ela conheceu o Frei Vitória. Que é o fundador do São Francisco, né? Do hospital. Do hospital do Frei, né? Conheceu o seu fonte aqui, conheceu as mães que eu já vi ela em casa. E decidiram fundar a CEPAC. Quer dizer, sua mãe, quando viu o seu problema, ela não pensou só nela. Ela começou a pensar nos outros, que não podiam pagar para um tratamento tão grande assim. Exatamente, exatamente. E daí, essa união da sua mãe com o Fuedi Shakib, Frei Vitório, mais algumas outras mães, fundaram essa estrutura que tem hoje a CEPAC, né? É. Isso foi na década de 80, né? É. Em 87. 87. 86 e 87. Isso aí. Mas aí, como é que você mesmo, como é que, quando, a partir de quando você mesmo começa a ter consciência das suas limitações, dos seus problemas, você particularmente? A minha mãe nunca me colocou como coitadinho, né? Nunca me colocou como coitadinho. Ela, logo, quando percebeu que eu não tinha nenhum atraso intelectual, foi feito todos os anos, né, ela falou, eu fui alfabetizado aqui na CEPAC, porque até então não se aceitava uma, dito uma criança numa escola, dito normal. Ou a professora se protegia, ou ela colocava de lado ele, né? Então ficou meio que, várias vezes a minha mãe se voltou frustrada, porque aquela coisa eu comprova todo o materialzinho para as crianças, para mim no caso, ia conhecer a escola, e eu, apesar de eu ter crescido no meio, ter amadurecido muito rápido, porque a própria patologia, a própria deficiência, amadurece, eu gostei muito rápido, né, eu me dava muito bem no meio das crianças, as crianças, é, oh, o meu amigo tem um problema na pele, vamos empurrar a cadeira dele, né, ou, naquele tempo não usava, não usava a cadeira de rodas, usava um carrinho de adeus, né, que a mãe, é, achar, eu, sempre soube que eu nunca, eu ia andar, assim, andar, ah, normalmente, eu poderia, quem sabe, com todo tratamento, poderia andar com o orador, com a muleta, Isso você sempre soube? É, ou, 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 ou até mesmo ficasse numa cadeira de rodas, mas tivesse uma boa qualidade de vida, como eu tenho hoje, né, como, como eu tenho hoje, mas a minha mãe cobrava muito de mim, era o tempo todo, é, fisioterapia, amor, era obcecado, teve, teve uma hora que eu falei, param, teve um dia, que eu tava todo arrumadinho, pra ir pra uma festa, tava todo arrumadinho, a minha mãe, vamos fazer fisioterapia, moleque, daí, colocou no aguardo, eu caí, bati com a cabeça, passei mal, falei, falei, tá vendo mãe, você não dá um tempo, eu tava todo arrumadinho, entendeu? Mas, nesse, nesse sentido, assim, de, fazer você se esforçar, fazer você batalhar por aquilo que você quer, nesse papel, a sua mãe foi importante, né? A minha mãe, a minha avó, foi a família toda, assim. O meu pai também, a minha mãe dava umas cutucadas nele, pra estudar, depois de capacidade, porque o bicho é mais sossegado, daí a minha mãe dava umas cutucadas nele, e juntava mais a minha avó também, minha avó também é um. Eu queria que você falasse então desse papel da sua mãe, qual foi a importância da sua mãe, pra você ser o homem que você é hoje, já com 31 anos, uma pessoa adulta, fala da importância da sua mãe nisso. Eu tive espelho em casa, né, eu tive espelho em casa, nunca eu me coloquei, nunca eu olhei só pelo meu próprio umbigo, eu olhei aqueles que não podem pagar também, né, eu olhei o meu redor, não olhei, só a minha deficiência e só, né, eu olhei, olhei a tudo e a todos, né, eu, eu vi, eu tive espelho em casa dela também, o senhor foi a Jagebe, que conviveu muito com a gente, também, do próprio Fran Vitória também, conviveram muito na infância da gente, daí, daí a gente, foi, isso foi a minha personalidade, que eu sou hoje, que eu, assim, que hoje eu estou como vice-presidente, como presidente voluntário aqui hoje, como voluntário, toda a vida que eu faz, eu assumi no dia primeiro de abril aqui a presidência, eu falei, minha mãe, o senhor foi, estava meio, já está meio cansado já, já está com uma incertidade, eu falei, o senhor fica na reserva, fica, fica, fica atuando aí, se o senhor quiser pode dar uma cutucada e a gente, a senhora também, mãe, me dá uma cutucada e a gente vai me levando isso aqui em frente. E como é que é, eu ia perguntar isso mais pra frente, mas já que você tocou no assunto da presidência, como é que é pra você hoje estar à frente de uma, de uma entidade que foi criada por sua causa, né, vamos falar assim, como é que é pra você estar hoje presidindo a CEPAC? Se eu galguei hoje, né, se eu me formei, fiz meu curso técnico, tô caminhando, foi minha terceira pós-graduação, né, quero trazer esse melhor, melhor de mim para os outros.